Música Olá, eu sou a Luísa Luente Ribeiro e vim convidar vocês para participarem da campanha Doe o Brinquedo da Polícia Militar de Santa Catarina Para doar é muito fácil, é só passar no quartel da Polícia Militar de Mituba Que fica na Avenida Banoel Florentino Machado, 375 E deixar seu brinquedo novo ou usado até o dia 9 de outubro Participe! Polícia Militar de Santa Catarina, preservar a ordem, proteger a vida Música